Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos ao que eu acredito ser a nossa última parte da gameplay do Horizon Forbidden West. Estamos chegando no ponto de encontro e olha só, daqui já dá pra ver a base dos Zeniths, né, no canto do mapa. Pô, é uma parte que a gente não tinha explorado ainda, né? Fica até preto aqui pra não aparecer a base aqui, né? Mas vamos chegando então no ponto de encontro, estamos chegando o que? Estilosamente com a montaria voadora. Ele queria vir aqui pra tentar pegar o ponto de acesso, mas tá beleza, dane-se. Vamos indo direto então pro ponto. Encontrar a galera. E ver o que vai dar, se vamos resgatar a Beta, né? Se mais alguém vai morrer. Espero que não, mas vamos ver. Vamos ir no fogueiro. Ao prosseguir, além desse ponto, você não poderá sair da singularidade. O mundo aberto não estará disponível durante a missão. É isto. Chama meus companheiros. Sem retorno. Cara, deixa eu só fazer um save manual aqui. Não dá? Não dá pra fazer save manual nessa fogueira? Eu queria fazer um save manual. Pera aí, rapidinho. Pronto. Fiz o save manual. Só assim, por segurança, né? E agora vamos... Ir no ponto sem volta. Cheguem. Estão estranhando já. Hum. Ela chega voando, mano. Então, nós estamos todos aqui? Então, vamos começar. Ué, oh Deus. Oh, placa. Não me falha agora, não, pô. Um túnel. Ah, escondeu um túnel. Uma rota antiga escapouro. Desde as ruínas na isla. Quando eu percebi que ela foi por toda a forma do ar, eu pensei que seria útil para vir e ir undetecido. Então, eu consegui o que as ruínas dos outros. Deixe-nos? Se quiser ir de frente, né? Tem que ir nesses lugares assim mesmo Chegou dentro da base mesmo, chegou na ilha Ninguém confia em ninguém ali, tá ligado? Um grupo de ninguém confia Tá ligado? Tá ligado, eu acho O que ela vai fazer? Tá ligado? A puta mochilona Vamos lá Tranquilo Tô vendo um aqui já, hein? Company Follow my lead That's what I do Cara, vamos fazer... Vou fazer um estrago aqui então Plasma dá muito dano, né? Pegou isso e pegá-los abaixo! Errou, na moral Errou, na moral Que bravura Não, tá tranquilo, tá tranquilo Quero eliminar esses espectros que vai que eles dropam alguma coisa útil aqui pra nós, né? Cara, essa arma aqui bugou, cara Tá desde ontem que eu não consigo mirar com ela Ah, ela buga, mano Ah, ela não mira, cara Filha da puta desse jogo, mano Vou tentar tirar e botar ela pra ver se dá alguma coisa, mas porra Ah, toda a minha coisa tá muito fraca Vou tentar fazer o plasma aqui por aí Apesar de ser meio demorado Sabia se tava mirando nele ou no... Ninguém Essa arma é meio ruim pra ficar mirando assim de longe, cara De perto, assim, no combate Demora muito pra dar o dano completo Que eu ali, ele vai explodir Como que me acertou? Se eu tava atrás da máquina ali na cobertura? Como? Já começamos com uma mentirada aqui já Ah, eu vou matar essas merdas, fica calmo aí Música parou Os bugs tão complicados com esse jogo Eu vou ter que reiniciar, cara Eu ia mencionar, aí cadê a explosão, né? Não consigo atirar com ele, esqueci, pô Se bem que eu morri, será que vai carregar de novo? Ah, agora carregou Troquei o bug da arma não poder mirar Pro bug da música parar agora Da última vez que aconteceu esse bug, eu tive que fechar e abrir o jogo Mais uma vez, galera Vale lembrar que a gente tá jogando numa build Que o jogo não saiu Eu não sei se vocês vão experienciar isso no jogo final Né? A gente não tem informação sobre isso, infelizmente Espero que não Espero, mas atualiza Não deixe de atualizar com o Day One Patch Pra evitar que aconteça essas coisas aqui Porque isso irrita É, tira um pouco da imersão também Deixa eu ver como é que tá o ponto de save aqui São duas e três agora? Duas e dois Acabou de salvar Deixa eu chegar aqui num... Ponto Pô, acabei de coletar tudo ali, pô O que tá dentro desse baguco, metal bricks? Aloy Alva e eu estamos fechando no regulador Deixa-me postar Agora eu acho que foi um carregamento, hein? Duas e três, beleza Vou reiniciar aqui Beleza, carregamos de novo o jogo A música já voltando A diferença que dá uma trilha sonora A diferença Uma pena Uma pena Ué, eu tenho completa confiança que você vai se virar É, tudo item, porra, meia boca, né? O... O... O Trinit Carrying Moss Mas, assim... Nossa, nem vim Não, vamo matar esse puto Vamo matar esse puto Vamo matar esse puto Isso aqui, a bomba fica... A flecha fica explosiva Ela não dá dano de plasma Então eu vou... Tentar com a normal mesmo E o resto a gente mete para o lugar E o resto a gente mete para o lugar Ah, vamos entrar nisso Tem munição? Opa Não, peraí Mas, mata Não tem que se preocupar não, meus queridos Pode ficar tranquilo Findes algo? Sim Vou pegar essas plantinhas aqui que... É bom, né? Tá, nós temos que chegar... Estamos longe, hein? É para cá mesmo que a gente tem que ir? Porque... A torre de lançamento é para lá, né? Mas... É o único lugar que tem para ir Tá, vou confiar em vocês então Vem um outro aqui, né? Tem dois, tem três. Vindo num vírus, esperar um pouquinho, carregou aqui a habilidade. Com crítico aumentado, num crítico. Troquei equipa de plasma. Vamos ver se tem que atirar nele pra subir a barrinha ali da plasma. Vai! Já encheu. Próximo. Vamos nele, vamos mirar nele. Já lotou ali da coisa. Vamos rápido. Vem pra cá, meu querido. Deu menos dano do que eu imaginaria que dava. Opa! Ué, mas já tava carregado Mas dá pra tirar com essa arma aqui não Não, fica aí, fica aí Muito bem a gameplay não, mas tá boa Minha gameplay que eu digo tipo, eu, minha performance Não aqueci ainda, não aqueci Aqui o negócio do borrifante Estamos indo Vamos indo Eu posso ver a caminho em frente, eu continuo movendo Vamos ao rápido que possamos Você está bem? Um pouco Pode dropar aqui já? Dá Então, é um questionamento válido mesmo Muitos pelo visto Sim, pode deixar Pô, ela não trocou para a flecha de Vocês estão pensando que de vez em quando não está trocando? Tem que errar todos Ele errou os primeiros, eu falei, vai errar todos? Será? Não, que ácido, está tranquilo Se vai tomar o dano da explosão ali, vai morrer já Vamos! Aloy, nossos meninos estão em sua posição Já? Vamos! Pô, por mais que ele esteja Tirando a nossa presença aqui, ele sabe que a gente está aqui Meu Deus Tentando a vida Ela só precisa de um pouco tempo Tem tempo que não temos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos O que é isso? A gente tem 1 O que é isso? Tentando no freno Hum Entendi, então ela está criando as máquinas ali na hora. Agora vocês se lutam. Vamos, vamos entrar na torre de lançamento antes que todo o lugar se torne uma zona de guerra. A sua manoeuvre, tão inteligente como ela é, significa que Hephaestus já esclareceu. Mas, sem dúvida, irá voltar para a Néquil Corcoran. Nós pegamos ela de uma vez, vamos voltar para a casa. Ou encontrar uma maneira de replicar sua funcionalidade, talvez. O que vocês fizeram com isso? A grande roca pode nos dar uma briga para chegar lá e lá. Mais. Vamos lá, aquela é a nossa sequência, né? Vamos ativar o crítico, já que tem mais que um. Ativei antes que tinha um só. Não, não hadzo. Não, vim aqui ao lado. Vamos, grandão. Ele tá pirado ali, viu? A explosão vai bater nele. Eu não sei se o... Se o Elmage tá lá, né? Não tá não, ele tá ali embaixo, pô. Ih, esse aqui não morreu, não? Morreu. A explosão matou. Show. É tranquilo matar ele. Material aqui, pô. Poxa, o quê? É tudo aqui, pô. Sair dessa missão aqui como? Trincado de item. Vamos lá. Beleza. Pra gente seguir agora, vamos pra onde? O ponto tá botando pra cá, mas... Posso subir aqui? O navegador da missão não tá me ajudando nessa missão aqui, não. Essa missão aqui, ele tá apontando pro destino final e se vira, né? Então tá. Ali. Vamos. O tamanho desse? Aguro. Sim, sim. E agora para a esquerda? Vou pegar esse aqui Ah O hangar não está em forma ruim, mas eu posso ver o caminho dentro Certo Aloy Outra outra? Por o sangue dos 10 E a regala chegou Não encheu ainda não Agora encheu Pronto, ele vai explodir A regala está arregaçando Subimos aqui, né? Então vamos lá Ué, não era regala não? Era a Zoe? Não vi O Silence também está ali, né? Acho que não era não Deve ser regala mesmo Se bem que ela não está aqui não Ela está ali, pô Sabia que era ela, pô Chegou metendo dano, pô Ia ser azul Vamos lá, vamos lá Essa é a morte que eu pedi Vamos lá Ah, levou quatro bichos com ela. Eu não fico com tanta pena dela, porque ela foi uma puta de uma arrombada, né? Mas, não sei. Faz o que ela é. A menos queria. Cheio de baú. Ah, agora sabemos quem está causando todo o burro. Tilda's little pet. Silence. Xenis, inbound. Podemos descarar os cães, por favor? Eu estou empolgando. Estou quieto. Estou quieto. Isso é importante. Você não pode descarar a gente. Fale-se. Você é um burro que descaram os cães nos nossos cães. Silence. Um momento mais. Mas eu posso te descarar se você descarar a Tilda. Eu acho que é seguro dizer que ela forfeita a parte da nossa operação. Permanente. Ah, lá. Não? Nada. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Lighta-os. Olha só. Demora da porra para ativar isso aí, irmão. O que é isso? Ah, só um campo. Vai desativar eles. Nós devemos estar assustados? Flechada na cabeça deles agora. Foda que eles irem da porra. Eita. Olha só. Parece boa escura, né? Não podemos deixar o Gerard escapar. Isso não vai levar muito tempo antes de preparar o subjeto para o lançamento. Então ele vai poder levar o Beta e o Gaia into orbit e ir para a Odisseia, além de nosso queijo. Nós temos que passar por lá? Eu senti para ver outra opção Então vamos carver um caminho! Pronto? Vamos! Agora eu acho que ela também a guarda sem escudo Vamos! Vamos! Melhor personagem, mano! Fica tudo aqui! A bolsa está cheia, a bolsa está cheia Estamos preparados com o remédio, então A gente não vai puxar o liodo? Vou botar aqui já no... Cura grande Eu estava doido para poder bater em você, vamos lá Vamos lá, Eloy Vamos lá Você tem alguma coisa que está acabando? Vamos lá Vamos lá Vamos lá BRUTA Música VAMO VEM VAMO VER 4 8 UGEM VAMO VER Eu não posso deixar ele atrapalhar. Gostou essas flechas aí, meu amigo? Ai, a cabeça dele ainda tem um escudo. Deixa eu ver se por um acaso isso aqui vai adiantar alguma coisa. Não. Não tem muito sem o seu arma, não é? Explode aí, Lord. Explode. Tá sem bala aqui. Depois vai botar aqui esse detonador. Vou botar outra técnica aqui de corpo a corpo. Escapa rápido. Ai. Pegou. Pegou. Errei. Tá com a flecha detonadora que a cinta dá o corpo a corpo. Ai. Escondi, escondi. Vem. Oi, oi. Da onde que veio esse dano? Ah, o detonador deve ter acabado. Deve ter um tempo. Pegou, viu? Deu dano. GG. É, tá gostando? Não. Um já foi. Ok. Não. Não tem nada, né? A gente podia até subir ali. Tinha um monte de área pra explorar aqui. Pra... Pra lutar, né? A gente nem chegou ali em cima, mano. Depois tá tudo ali de boa aqui embaixo. Não. Se parece que as máquinas e os espectadores quase estavam nos tirando. O que foi? Aloy Gerard acabou de ativar o sistema de self destructivo na matriz de printing. Ele está está tomando controle de um número de sistemas. Ah, sim. Não custa tentar, mas o bicho não vem aqui não, né? Vai ser bem mais fácil. Bem... Eren? Todo mundo está bem lá? Muita parte. Nós estamos limpar os últimos dois espectros. O que é o Zenith? Estou morto, eu acho. A Zoe me disse que você tinha o Eric. Boa trabalho. Então só falta um. Estão matando todos os Zeniths aí embaixo. Eloy, você está lá? Escute, eu saí na rede, mas apenas por um minuto antes de sair. Ah, e aí? Eu encontrei um monte de planos de planejamento e trajetórias, como se os Zeniths estavam planejando de ir embora. Eles não iam fazer o plano aqui? Eu sei, mas há mais. Os fios que eu encontrei têm muitas referências e não estão chamando... Resident Evil, as almas jogando Resident Evil. O que é que é, os Zeniths estão com medo disso. Alba? Alba! Fica acertada. Talvez a Beyna pode me ajudar a descobrir. Ela está bem. Foi. O que é isso? Vamos lá Escada Esse lugar aqui, uma arranhadinha Tétano Firme Será que a Tilda está de calo com a gente? Deixa eu nem ela respirar Vai O que é isso? Será que é o que desoou o planeta deles? Eu também não Foi isso aí, foi o Nemez Talvez você fique assim Ah, vai pra terra pra ficar um tempo aí, né? Será aí? Tilda, você tem muita coisa pra explicar pra gente Matou, cara Eu vejo que você está ocupado E você está mentindo Nemezes, o que é? É nós O que? O que? Alguns dos meus irmãos não estavam satisfeitos com a imortalidade física. Eles queriam transcendência digital. Uma maneira de apoiar suas mentes em qualquer forma, orgânica ou mecânica. Nemesis foi um experimento falado para esse efeito. Abandonado, mas nunca errada. Um imenso database de nossas lembranças, emoções e prejuízos foi deixado a fester. E isso destruiu sua colônia? Nós não percebemos que ele ganhou sentiência até que ele se rompe o contínio. Ele tinha tudo que precisava de nossas lembranças. Protocolos de segurança, espécies de sistemas, código de colônia. Ele tinha tudo antes de saber o que nos acolou. Então ele levou as nossas ferramentas de impressão, permitindo que ele ganhasse qualquer formação que precisava de nos retirar. Mas por que? Imagina-se estar solucionada por décadas com apenas os echos de megalomaniacos para companhia. Ele nos odeia por abandoná-los para essa prisão. E agora que ele é livre, ele fará qualquer coisa para nos destruir. Inclusive para nos derrubar um barco seguro na Terra. O signo de extinção que o Ocades... Você não enviou. O Nemesis fez. Finalmente você entende. E quando isso falou, ele lançou de Sirius para terminar o próprio trabalho. Por isso que devemos fugir para um planeta pequeno, circando um planeta pequeno, em algum lugar que nunca nos encontrará. Com Gaia, você pode construir um mundo novo. Um mundo novo. Esse é o plano. Mesmo agora. A Terra está terminada. Aloy. A Terra está terminada. O Nemesis vai se escrapar de vida, para desistir a sua criatividade uma casa vivente. Mas o Dream Elizabeth não vai morrer. Você vai comigo para as estrelas. E com Gaia vamos criar um mundo novo. Sendo. Onde essa monstrosidade nunca nos encontrará. O que? Não. Eu amei Elizabeth. Mais do que você poderia saber. E eu deixei ela ficar atrás para morrer com o resto da humanidade. Um erro que eu me desculpe há mil anos. Agora ela está em frente a mim novamente. Não alguma copia inferior. Mas sua melhoria possível. Então eu não estou perguntando. Você está vindo comigo. Espectro Prime. Espectro Prime. Com qual garantia que o Nemesis não vai se seguir você? Meu Deus. Plasma e ácido. O movimento. Eu estou achando que ele vai fazer alguma coisa. Ele não está fazendo nada. 本当. Descalado. Ação. Que Menschen não fica noisy. Eu estou achando se sentir com uma耐ider. Sweet. Ação. Você chegou. Vocêаничou. ? E aí? Eu não te 북as não perde. Você Ramsar? Mais uma Foi Agora vamos sentar-lhe A mamona Foi boa Quando não é carregado Não vai quase nada Do plasma Tem que ser carregadão Por que você não está dando Super puxada Ah, a questão da puxada Tem que ser mirada Eu juro que passei o jogo Todo sem saber disso É que não, hein Não estou entendendo Super puxada Simplesmente I will finish this Take her down Vamos lá Mesmo que não seja A técnica lá Agora está dando super puxada Poxa, está pegando Já encheu tudo do plasma Vamos botar um pouco de De veneno aqui Não sei, já Está usando o que? Pegou Muito difícil sair da área Ia usar a bravura Mas acho que nem precisa Agora Está no finalzinho Está no finalzinho Aí Agora vem Agora é você, né Agora é você no mano a mano Acabou não aí, com certeza não Vou pegar isso aqui Com certeza Ela vai sair dali Salen, isso aí, cara O que você acha disso aí? Ela tentou E ela te ensinou E ela te ensinou E ela te ensinou E ela te ensinou Nemesis Então você já conhece Onde? De Hades, sim Com a data Como se torne A espécie de Zenith Tudo o que eu fiz Para criar A armada rebelde É baseada na conhecimento Para chegar A partir desse lugar A partir desse momento E você não conseguiu E você não conseguiu Me dizer Come agora, Eloy Você é a última pessoa Para agir sensibilmente Em face de impossível Ars Quando eu aprendi De Nemesis De Hades Eu vi as peças Na tela E como se jogaram E naquela mesma hora Eu sabia que era um jogo Que você nunca jogaria Que você interferiria E tentar salvar o Tenocht Eu estava correto De um ponto Você arruinou meus planos Mas trouxe seu próprio Para a evolução O resultado é o mesmo Nós estamos aqui E agora é hora Para eu deixar Esse planeta de trás Para salvar O Otis E o Apollo Simplesmente É um novo capítulo Em minha busca de conhecimento Uma com possibilidades infinitas Você pode me juntar Se você quiser Você tem mais Do que ganhou seu lugar Você tem mais do que Unlike Tilda Eu estou expondo Uma convidência Você vai simplesmente Se desistir E abandonar tudo? Estou Me ajudando Me lutar Essa coisa Talvez Tilda Não adequamente Define A threat Nemesis Can't be stopped It destroyed A highly advanced Zenith colony In a matter of hours What hope Does this primitive Tribal earth have? If you brought Gaia You wouldn't be Abandoning life You'd be saving A seed For a new world Just as Elizabeth did It's the choice She made The sacrifice Of all that is For the hope Of what might be If she were here In your place She would Board that shuttle Eloy Found her Is she hurt? Still on her feet Thank the turn Goodbye silence Mas ele vai levar O Apolo A Gaia Assim Foda-se Não Ainda não Pisou a paciência? You're staying For a time You people are going to need all the help you can get No If I morre Achei que ia ter Achei que ia ter uma fight final com a Tilda Ele ia sair ali da máquina e ia começar a fight, sabe? Tem que ter aqui o Hefesto, o Apolo Todo mundo É Não é sobre a esperança distante de criar um novo mundo É sobre preservar o que temos Minhas amigos têm uma nova missão Para spreader a palavra e pedir ajuda Eles levam isso em busca Eu acho que é porque Eles sempre sabem o que eu só comecei a entender Que as pessoas desse mundo Têm a força para lutar Qualquer batalha A ingenuidade Para resolver qualquer problema Então Amém Ouvire A coragem Para resolver qualquer razão E a resíliência Para acertar após qualquer descanso Quanto para mim Eu não posso dizer que não estou medo Mas o que a frente vai ser mais difícil Que qualquer coisa que já tivemos antes Mas eu sei que posso deixar o medo Porque por a primeira vez em minha vida Eu sinto que estou não alone Fechamos o jogo então A gente pode andar aqui Está indo sozinho Molecada, então zeramos Horizon Forbidden West Então, cara Pô Não sei se eu senti O final não sei se eu gostei, molecada Não sei se eu gostei do final Foi um pouco anticlimático E tipo assim Pô, tem uma ameaça maior ali Mas você não vai enfrentá-la agora, tá? Então tipo assim Não sei, cara Acho que se eles tivessem botado isso Para descobrir tipo Uma cena pós-crédito, sabe? Alguma coisa assim Acho que ia ficar melhor E eu acho que poderia ter uma fight com a Tilda Sem estar na máquina Tipo o que a gente fez ali com o Eric, tá ligado? Acho que podia ter uma segunda fase ali Acho que a máquina, sei lá Não sei A luta contra o Eric foi mais maneira Teve mais Mais ataques diferenciados Para desviar e tal O ambiente estava mais maneiro também É É Eu diria que eu não gostei muito do final não Se eu fosse ter que falar alguma coisa Eu acho que Enfim Zeramos Minhas opiniões concretas do jogo Você provavelmente já viu Nossa review Deve ter lançado Antes de a gente começar A nossa campanha aqui, né? Mas no geral, cara Um jogo incrível Muito foda Muito bom mesmo Um forte contender ao jogo do ano Eu acho que as únicas coisas Meio que segura Vele Mesmo São alguns problemas técnicos Eu espero que no day one Não estejam acontecendo Aconteceu com uma frequência Perceptiva o suficiente Sabe? Mas Pelo menos Não Não tira tanta atenção do jogo Não Não faz dele um jogo ruim Esses problemas técnicos De forma alguma Mas gostei bastante A gente ficou o quê? Eu acho que a gente estava com 48 horas Quando eu fiz o save manual Então Baixamente 50 horas de jogo Que a gente mandou aqui, né? Tudo bem que a gente não ficou só na campanha principal Mas acho que essa é a graça do jogo A gente fazer algumas outras missões Falta algumas coisas ainda para fazer Alguns lugares para descobrir Mas agora com a montaria voadora Eu acredito que vai ficar tudo mais fácil agora Para a gente poder fazer E vamos continuar aqui vendo esses créditos Bonito inclusive, né? Com o pôr do sol Mas ver se a gente Tem mais alguma coisa para mostrar Além disso Mas vai comentando aí, cara O que você achou dessa parte final? Concorda comigo? Ou você gostou do jeito que fechou mesmo? Você achou que fechou bem? Com certeza vai ter um Horizon 3 Mas eu... Eu fico... Ou não? Talvez deixe o final em aberto assim? Agora eu fico imaginando, né? Qual que é o próximo ponto do Horizon? A gente está com a Gaia pronta aqui, né? A Eloy está com todos os amigos dela Eu suspeito que o próximo ponto Se for ter um próximo ponto no Horizon Que seria uma coisa mais espacial, sabe? Porque agora, pôr A questão do The Rest A gente já tem tudo Né? Estamos com todas as AI disponíveis Estamos com todo o conhecimento, né? A base dos Zeniths todos estão aqui Então, pô, dá para fazer muita coisa agora Com a Gaia e a base dos Zeniths Com os conhecimentos que eles tinham lá Pô, se a Eloy quiser Ela pode... Pode ficar imortal aqui Entendeu? Porque ela tem agora conhecimento Da tecnologia deles agora E o que eles fizeram para ficar imortal De tempo de vida, pelo menos, né? Então eu fico me imaginando Ao mesmo tempo que eu vejo Esse gancho para a gente seguir na história, né? Com o Nemesis Ao mesmo tempo eu fico me perguntando Como que eles vão seguir em questão de game design Daqui para frente, né? Estou muito curioso Estou muito curioso para ver aí O que vai ser o próximo ponto Deve demorar ainda, né? Demorar um tempinho considerável ainda para ver Será que essa trilha está me dando copyright ou é trilha original? Boa pergunta, hein? Bom, se estão ouvindo é porque provavelmente é trilha original Eu quero estupar um cara só, pô Eu quero estupar um cara só, pô E aí E aí E aí em pausa onde na base base ao ponto final Estou sentindo que tem crédito Pacas ainda, hein, molecada Olha aquele pescoção aí Pô, eu quebrei a cabeça o jogo todo com esse pescoção dali do deserto, mano Pô, não tem forma nenhuma de subir Eu fiquei imaginando que talvez a gente pegaria, tipo, um adicional para o hookshot, tá ligado? Para poder melhorar um pouco mais o alcance dele Para poder subir, né? Eu não estava esperando que tinha montaria voadora Eu estava falando assim, ah, nos mostraram em trailer, né? Não vai ter montaria voadora Fiquei feliz de estar errado Passando por Las Vegas ali E agora eu estou curioso também para ver as melhores armas do jogo, né? A gente pegou aquela arma lá da... A corrida, né? Foi uma arma muito boa Lembrei porque é aqui perto, né? Uma arma lendária Mas eu me pergunto quais são as melhores mesmo Tem mais armas lendárias para a gente poder adquirir nessas missões aleatórias Eu nunca esperava Pô, eu ia pegar uma arma lendária Um arco de guerra Vencendo corrida, né? Eu não estava esperando por isso E o interessante de a gente jogar Igual a gente está jogando aqui Que é semanas antes do lançamento É que não tem nada na internet Se quiser consultar alguma coisinha que quer Não tem, tá ligado? Então é descobrir na raça mesmo Isso é legal também A gente fica um pouco acostumado a pegar um guiazinho aqui Um guiazinho ali Para esse tipo de coisa, né? Ah, onde que pega tal arma? Aí você vê ali, sabe? Aqui não tem essa não Então é uma experiência legal também De jogar antecipadamente E pô, vou trocando ideia com vocês Porque eu tenho que esperar esse crédito passar aqui Tem como passar o crédito? Tem como pular Mas e o medo de pular a cena, né? Pô, outra coisa jogar o jogo assim Antecipadamente para criação de conteúdo, tá? Mas outra coisa mesmo A gente está terminando, né? Dia 7, né? Que é uma semana antes do embargo cair O embargo do review, né? E o jogo vai sair praticamente duas semanas Da onde a gente está jogando aqui agora Um pouquinho menos Nossa, mas a tranquilidade Ainda mais num jogo enorme como esse Um jogo que você pode explorar, sabe? É muito melhor Porque a gente como criador de conteúdo A gente sempre tenta otimizar Que o nosso conteúdo chegue a maior número de pessoas possíveis, né? Claro E a gente está fazendo Faz um vídeo dedicado para isso E um jogo desse tamanho Então eu espero que Esse seja um Um primeiro passo Mas que mais empresas façam isso com a gente Estou ainda esperando o Elden Ring chegar aqui, né? Espero que a Sony continue pelo menos dando essa moral conosco E a gente consiga fazer mais conteúdos desse Outra coisa também que dá para fazer Quando a gente recebe o antecipado É continuar uma produção de conteúdo Que no caso eu não faria Eu estou até pensando aqui em fazer alguns shorts, né? Com o gameplay do Horizon Fazer algumas coisas de dicas Que são coisas que eu não costumo fazer aqui no canal, né? Então A essa altura do campeonato Com certeza esses vídeos todos já estão no ar Mas isso só foi possível Porque a gente recebeu o antecipado Então obrigadão, Sony Vai dar essa moral aqui com a gente Para a gente poder fazer esses conteúdos E Vamos que vamos Vamos que vamos produzindo O crédito é infinito Só Só dizendo A gente chegou a essa altura do campeonato Eu não vou pular mais O bom senso diz que se eu pular Eu pulo só o crédito E se tiver alguma coisa além do crédito Essa coisa não é pulada, né? Mas vai saber Novamente, cadê a confirmação na internet sobre isso? Não tem O Pedro Amaral ali Deve ser BR, hein? Vai ver alguns nomes ali Que são Que parecem ser nomes BRs Assim, o crédito é infinito também Porque ele vai devagarinho Cada Cada sequência deles Eles vão mostrando, né? Que interessante Para quem fez o jogo E é um crédito dinâmico, né? Não é simplesmente o crédito passando A demora Mais Dizem No Mas Ficou Essa Secagestão A Ms representative Pois Dos personagens novos Quem vocês mais gostaram A gente viu Azou O Kotalo O Recaro O nome meio esquisito Do chefe lá Algum outro NPC Das missões O que eu mais gostei de longe Foi o Kotal O Kotal é brabo Ele me dá uma vibe de Illidan Fala do mesmo jeito que o Illidan fala Falando meio assim Achei o personagem maneiro Bé essa Eu gosto desse tipo de personagem Tipo sério Bolado Mas ao mesmo tempo Ele se importa Eu gosto desse tipo de personagem Os pessoal tem que ser o Kojima Productions Os caras né E voltou com a Angel Do Death Stranding E voltou pra eles Com algumas updatezinhas Que Hilla Davis Os moleques que nasceram ali Enquanto eu tava na produção Mas o HD teve filho pra caralho Olha Os caras tão transando muito Opa de nada jogo Tamo junto Ah lá Ela foi na base Na base dos Fazer Nip Peguei o ponto final Mentira Ainda tem mais crédito Apertei um X Acabou Descobriu o Nemesis Ação principal Concluída Singularidade Parabéns por derrotar a ameaça Fazer Nip Fica a vontade Pra continuar explorando E concluir as missões E atividades inacabadas Essas coisas tão acontecendo aí Ah Sonora Não tamo em sonora Meu burro Tá Vamos sim Vamos sim Os caras ficam aqui na base? Só aberta Opa Mas não dá pra buscar o Efesto Ué? A parada não era Buscar o Efesto Depois que ele tinha fugido? Igual a gente tinha falado Pro Silence Achei que vocês tinham Feito isso em off Pô Opa E vamos falar com a Gaia Opa Pois bem Nós soltamos o Efesto Na matriz de impressão de Zenith Afim de preparar um exército De máquinas Pra enfrentar os espectros Funcionou Mas isso Fazer isso significa Devolver o Efesto Pros ermos Onde ele continua Sendo um problema e tanto Péssimo Uma pequena análise Prognóstico Mais notícias Primeiro O Efé Vai sem dúvida Recuar de volta A rede dos caldeirões E vai sem dúvida Tentar cumprir a mesma missão maligna Que ele exerce Desde que ganhou consciência Proteger o sistema De deformação Contra predadores Ao produzir máquinas de combate Para eliminar caçadores humanos Ainda pior Ele provavelmente Estará ainda mais forte O contato com a rede Zenith Deve tê-lo sobrecarregado Concedendo acesso A novas tecnologias Ferramentas e melhorias Puts E por ser capaz De aprender a se reprogramar É muito provável Que ele caia No mesmo truque Que o derrotou antes Sendo assim É muito improvável Recapitulado No caldeirão Gemini Não será possível Puts Mas tem um lado bom Apesar da fusão Com Gaia Ter sido abortada Ela conseguiu copiar Parte da base Do código original Do Efé Além disso Silas extraiu Alguns dados Extremamente úteis Da cópia dos Zeniths Do Apolo Juntos Esses materiais Devem permitir A Gaia exista Consideravelmente Mais influência Sobre o sistema De terraformação Ela não poderá Assumir o controle Direto das máquinas Nem impedir O Efé De construir As unidades de combate Mas estima Que desenvolvendo Diversas funções alternativas Conseguirá estabilizar A biosfera Dentro de um ano Então não vamos Todos morrer Pelo menos Não antes Do Nemesis chegar Putz Além disso Já que ela agora Tem parte Com ótimo fonte Do Efé Pode ser possível Desenvolver novas Estratégias Para contê-lo Só vai levar um tempo Obviamente Mas segundo a rodada Está chegando Enfim E da próxima vez Estarei preparada Para você Beta Então tipo assim Deu um contratempo Mas parece que vai rolar Vai O resto da galera Tudo foi embora Estão os quartos Todos vazios Aqui Tristemente Pô A base Ficou sedness Agora Molecada Pô Não tem Ninguém mais Aqui E a Gaia Tudo bem? Tudo bem? Está diferente, né? Ela está meio... Com brilho branco, né? Acho que ela era toda douradinha, né? Ela ficou com brilho meio branco. Também, eu vou utilizar as capacidades das minhas funções subordinadas e fazer todos os esforços de colapso da Biosfera. Eu tenho certeza que isso nos ganha algum tempo. Parece bom. Reinitialização e progresso. Eu vou informar quando está completo. Para onde a galera foi? Tipo assim... Imagino que a Zo deve estar lá em Sonora. O Kotalo está lá com o chefe lá. Mas e o Errant, por exemplo? Onde ele foi, cara? Ele está lá no início do mapa do jogo, né? Bom, Clã. É isto. Temos uma parte aqui para poder explorar. Tem algumas missões para fazer. Então, para mim, o jogo ainda não acabou. Mas é o fim da nossa série de gameplays aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, cara, já sabe, né? Manda. Não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E já pedi, né? Comenta aí o que você achou do final do jogo e todas as impressões do Horizon. Vou ficando por aqui. Valeu. Um abraço. E até mais. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.